Vitor Sarro e Danilo Gentil, duas personagens aí do stand-up aí do humor brasileiro. Vou ficar mais aqui pra notar o Vitor Sarro, mas vamos lá. Sempre teve nas redes sociais o Vitor Sarro falando que gostava do Danilo, mas porém alguma coisa aconteceu a qual... E o Danilo não fala mais com ele, né? E aí ele falou que já tentou se aproximar, o Danilo não quis ouvir. E eu vou soltar aqui o Vitor Sarro falando, e depois eu vou soltar aqui o Danilo falando também, se pronunciando. Deixa eu saber aqui um pouco dessa câmera. Pra ficar melhor. Isso. Acho que melhorou um pouquinho, né? Então, eu vou soltar esse vídeo aqui falando sobre isso, né? Danilo Gentil, pra que todo mundo já sabe, dirige um programa de talk show no SBT, considerado o maior talk show do Brasil, o maior talk show seguido do mundo, né? Em rede social. O maior número de inscritos também no YouTube é o do Danilo Gentil. Eu posso dizer hoje que talvez seja o programa de maior sucesso, talvez, do SBT. Danilo Gentil é acostumado, mesmo sendo um programa tarde da noite, é um programa que traz sempre muito receita ali pro SBT, e sempre tem muita audiência também com vídeos também no YouTube. Vitor Sarro, ele mesmo zoa essa questão dele, que a maioria dos programas que ele passou, os programas às vezes acabou, né? Ele mesmo fala isso dele, né? Zoando. O Vitor Sarro, hoje, ele tem um projeto aí muito bom, que eu gosto, com o Cossielo, né? Que é o chamado Reversão, lá. Um canal no YouTube aí de futebol. Muito bom aí, de... como é que fala? É de desafio. Leva pessoas ali, famosas ali, pra desafiar. Muito bom o canal, por sinal, tá? O canal muito bom, por sinal. Então, eu vou trazer aqui o vídeo aqui, aonde ambos vão falar as suas versões. O Vitor Sarro fala... aí tem um vídeo do Vitor Sarro falando do Danilo, né? Que ele fala da versão dele, e tá aqui a versão do Danilo, tá? É... vou soltar aqui a versão do Danilo, e depois eu vou falar do Vitor Sarro, tá bom? E aí, vocês falam aí o que vocês acham, né? Vamos lá. E o cara tá nesse exato momento num grupo de comediante do Rio de Janeiro te xingando. Ah, mas o Vitor Sarro eu conto, ele mesmo já... Eu já ouvi ele contar o que aconteceu no... no Carioca, só que ele só contou metade. Sim. Eu vou contar tudo o que eu... O Vitor Sarro é o seguinte, não tem problema nenhum com ele, não tenho raiva do Vitor Sarro. Nunca mexi um palito pra fuder o Vitor Sarro na minha vida, mas o Vitor Sarro foi o seguinte. É... eu conheci o Vitor Sarro na época do Orkut. O Vitor Sarro eu conheci no Orkut, quando nós começamos a fazer stand-up, ele aparecia lá. É, meu, deixa eu fazer aí, meu, sou fã de vocês, quero fazer, meu. Um rãozinho, quero fazer... Nossa, a imitação do Danilo e do Vitor Sarro é péssima, né? Mas inclusive eu gosto muito do Danilo, viu? E assim, a época do Orkut é muito tempo, né? Fazer aí, um dia nada não, fazer nada não. Aí eu peguei, a gente tinha o clube da Comédia, eu fundei ali o Comédia ao Vivo. E eu... eu vou lá ver vocês, hein? Vou lá, né? Beleza. E aí um dia, cara, foi aniversário do Vitor Sarro e tava rolando um show de stand-up com a Nani Pipa e mais algumas pessoas no Mr. Blues, que não existe mais. E aí eu pedi, ele não conhecia ninguém de stand-up, aí eu pedi pra deixar o menino novo aí fazer, que era ele. E ele fez o show lá e tal. E a gente ficou amigo e... O Danilo, ele tem muito disso mesmo. Muita gente fala que ele gosta de dar oportunidade pra quem tá começando. Muito bom, nobre da parte dele. O Danilo em si, ele não é muito de falar, mas muitos comediantes falam que o Danilo é um dos que gosta muito de dar oportunidade pra quem tá começando. É louvável, né? Alguém que teve oportunidade, cresceu, é abençoado e hoje dá oportunidade pra outras pessoas. Ih, de boa. Aí um dia, cara, o que que aconteceu? A gente tava no... Eu tinha ido pro Rizorama em Curitiba, tempos depois. A gente tava num jantar lá do Rizorama após Rizorama. Aí eu... Não vou falar nomes, mas tava na mesa todos os comediantes daquela noite. E aí o Diogo falou, meu, vamos ver aí, trazer gente nova pra fazer Rizorama. Eu falei, cara, tem um cara bom, que eu gosto dele, que chama Vitor Sarro. Traz ele no próximo Rizorama, que você não vai se arrepender, que o cara é bom e tal. Uma das pessoas que estavam na mesa, não vou falar o nome, porque, enfim, aí já vou tá caguetando quem caguetou, mas uma das pessoas que estavam na mesa falou, velho, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Porque você tá aqui fazendo um lobby pro cara fazer show aqui e o cara tá nesse exato momento num grupo de comediante do Rio de Janeiro te xingando. Caraca, se isso é verdade, né? É uma situação chata e complicada, porque o Danilo tá olhando pro cara e aí tem uma pessoa lá falando dele. E aí essa pessoa ouviu, se incomodou assim, né? Nossa, aqui tem um Danilo aqui fazendo bem pra alguém e o cara tá lá, né? Segunda versão aqui do Danilo. Aí me mostraram. Aí eu vi, era o Vitor Sarro. Aí eu falei, porra, só que qual que é a treta? Vai me xingar, quer me xingar, xinga. Mas é que você é muito bonzinho, velho. Então, quer xingar, xinga, foda-se. Mas qual o problema? Não era que tava me xingando. Teve uma época da minha vida que vocês, se não estão nisso ainda, vocês vão experimentar. Mas eu espero que vocês não experimentem, porque eu acho que as coisas estão um pouco melhor hoje. Mas teve uma época na minha vida que ganhava muitos pontos e na rodinha da Beautiful People e falar que eu era racista, fascista, nazista, taxista. Eu era o maldito da comédia. Sim. Então, assim, não é que o cara tava me xingando, eu sou um bosta, eu não tenho graça, eu sou um... Não é que... Estava exatamente dizendo o que aquelas pessoas da Globo queriam ouvir naquela rodinha que eu sou racista. Rapaz, Danilo, o senhor realmente foi muito perseguido com essa questão mesmo. E quando ele era processado, saíam em todos os jornais, todas as páginas. Mas quando ele ganhava o processo, ninguém falava nada. Racista é porra toda. Um cara que, inclusive, tava lá no Rio, porque eu também apresentei ele pro Comédia em Pé, pro Calde Torres. Eu tinha que introduzir no stand-up. Aí eu fiquei meio puto. Falei, porra, velho. Eu tô aqui falando com o Diogo pra chamar o cara pro Rizorama. Ele tá nesse exato momento me jogando... Ele tá me fuzilando na régua da Beautiful People pra ganhar uns pontinhos, tapinha nosso, pra ganhar biscoito dos caras. Os caras estão entregando minha bandeira. Aí eu peguei e falei com ele. Eu falei, pô, Vitor Sá, vai tomar no teu cu, cara. Eu falei particular com ele. O que é isso, cara? Porra, pra que é isso? Você me conhece, você sabe que eu não sou isso, você sabe que eu não sou aquilo. Depois eu conversei com ele. Aí eu apertei a mão dele e ele falou, não, meu, desculpa, fui mal, fui mancada, meu, não vou mais fazer isso. Tá certo, que puta, tu foi trairagem. Eu apertei a mão e falei, então deixa quieto, mano, vamos. Toca a vida, nós é amigo, beleza. Aí passou um tempo, ficou modinha de novo, me chamando dessas porra. Aí ele tava de novo em outro grupo. Aí é complicado, né? É assim, pelo que o Danilo tá falando. O Danilo é racista, meu, o Danilo é chanqueiro. Eu falei, ah, vai tomar seu cu, velho. Então, se aí for a versão do Danilo, né? Ele fala a questão, não é obrigado a gostar dele, mas é falar algo que ele não é, né? Que ele não era nenhuma pessoa que convivia com ele, segundo ele, né? Falar assim, nossa, você sabe que eu não sou isso, mas você tá alimentando uma roda, um grupo, a qual fala algo de mim que eu não sou, né? E ele falou que o ruim disso foi fazer por duas vezes, né? Então, é por isso que o Danilo não quis mais contato, né? Meus irmãos, eu falo o seguinte, eu enquanto cristão, eu já ajudei muitas pessoas, não gosto de falar isso, e ajuda até hoje, né? E sempre você vai lidar com ingratidão nas nossas vidas. Eu não paro de ajudar as pessoas, porque a Bíblia fala que o mal não pode nos vencer, né? Quando a pessoa, às vezes, faz o mal com a gente, eu não posso fazer a mesma coisa com ela, ou devolver em troco, ou alguma coisa parecida, por quê? Porque senão eu vou estar me equiparando a ela. Já ajudei pessoas que já foram ingratas comigo, outras vezes já, já ajudei pessoas que ajudei, e depois foi ingrata comigo, veio até mim novamente, a minha e minha esposa, e nós ajudamos novamente. E isso se trata realmente de quem nós somos, não da pessoa, se trata de quem eu sou, não da pessoa, né? Isso, quando a gente ajuda a pessoa e ela sai falando mal de você, ou falando coisas que você não faz, isso não é de você, é dela, né? Mas vamos agora aqui pra ver a versão do Vitor Sá, presta atenção aqui. A parada com o Danilo. Vamos lá, vamos lá. Muito simples. Vamos lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Per merda, né? Não, fui eu, eu que fiz. O Danilo é um cara muito legal, muito amigo dos amigos dele. O Danilo é um cara muito amigo dos amigos dele. Também é, porque eu sou muito amigo dele. Eu também acho. E aí o que aconteceu? Falaram uma coisa pro Danilo, lá no início, que eu tinha falado, que não é verdade. Eu não sei nem o que falaram, porque eu nunca tive essa conversa com o Danilo depois. E aí, ficou isso no meu ouvido, tentei conversar com o Danilo, explicar, dizendo, eu não fiz nada. O Danilo... Olha só, então assim, já contradiz um pouco do que o Danilo falou, né? Mas ele tentou se justificar, dizendo que não fez nada, né? Mas vamos lá. Nunca quis ouvir, respeito muito ele. Um dia encontrei o Danilo, fui falar com o Danilo, tipo, falar, pô, se eu te fizer alguma coisa, me desculpa. Não quis aceitar desculpa nem nada. E aí depois o que aconteceu? Eu, imbuído por um sentimento ruim, aí eu comecei a falar mal do Danilo mesmo. Olha o desespero. Falei mal do Danilo. É, tô vendo. Aí eu falei mal do Danilo. Falei algumas coisas, falei mal dele num grupo, de algum jeito chegou até ele, não sei quem levou. Então, aí acaba tendo coerência, né? Do que o Danilo falou, olha, ele falou mal de mim no grupo, de algo que não era. Então, o Danilo não ficou chateado de falar mal dele, que já é feio. Mas falar de algo que ele não é e não fez, segundo o Danilo. Então, acaba meio que vindo de encontro com essa informação dele. E aí foi o momento que eu errei. Tipo, ao invés de chegar no cara de papo de homem, falar, pô, resolver aqui e tal, tal, tal. Eu falei mal e ele não fala comigo, não tem nenhum problema, eu torço demais pelo Danilo. Quero que ele faça muito sucesso, assim como eu torço muito pelo Rafinha. Você vê também... O Danilo não é injusto. Ele não é... Olha só, esse aqui é um amigão dele, o Carioca, né? E ele tá certo aqui, enquanto amigo, defender o Danilo, porque conhece muito bem o Danilo aqui, pelo que ele já falou. E ele falou assim, olha só o que ele vai falar aqui agora. Você fez alguma merda que você não quer falar. Olha só, cara. Carioca aqui já mandou na lata mesmo aqui. E aqui, assim, ó, pronto, tu fez alguma coisa. Eu não fiz... Eu te juro, Carioca, o erro foi assim. Eu... Depois eu falei. Depois eu falei. O Danilo não é injusto. É meu amigo. Não é. Ele é... Um querido, um cara que eu sei que ele bota a mão no fogo pela galera. Ele é nota mil. Ele é muito... Ele me ajudou muito, Carioca. Ele me ajudou muito. O legal do Danilo, do Carioca aqui, é defender o amigo e falar daquilo que ele conhece, né? E o Carioca aqui, do outro lado aqui... O Carioca não, o Bola do outro lado aqui confirmando. Então, isso é bom, né? Quando as pessoas reconhecem realmente quem você é, né? Do seu caráter saindo ali, né? Não tô falando aqui. Tô falando do Danilo, tá? Do Vitor Salva, ele tá se defendendo aqui. Eu também não posso falar aqui dele, tá bom? Por quê? Chegou algo nele que eu não tinha feito, cara. E aí, ele parou de falar comigo. Eu, imbuído por um motivo de raiva, ao invés de chegar pra ele conversar com ele, resolver a parada na hora... Desceu a boca também. Desceu a boca. Ó, então, aqui, igual o Danilo falou. Falou dele pela segunda vez. Então, ele tá falando que a primeira vez não falou. O Danilo disse que falou. E aí, agora, ele disse que resolveu depois falar mesmo que foi a segunda vez. Então, tá aí. Vocês dizem. Aí foi o erro, entendeu? Esse cuzão... O erro meu. Fui. Exatamente isso. Aham. Fui, pedi desculpa. O que eu acho que o Danilo... Tipo, o Danilo, ele não é um cara de ficar brigado com ninguém. Tanto que ele não tem briga com ninguém, se você for ver assim, bem a fundo. Nem com a Rafinha. Ele só não quer estar próximo de novo. Sim. E tem pessoas que é assim, gente. A gente, às vezes... Tem pessoas que, às vezes, assim, ó, perdoa, tá tudo certo. Mas, como já não foi legal, não quero mais ter proximidade. Tem pessoas que age dessa maneira. Tá tudo bem. Ele tá no direito dele. Eu conheço uma pessoa muito parecida. E a bola é assim. Mas eu respeito pra caralho. Sou eternamente... A bola é o maior, mas também pisou... Eu sou eternamente grato. Ó, isso aqui é importante o que ele tá falando, né? Por mais que acontecesse mal entendido aí, talvez aí... Ou mal entendido, ou a pessoa errou, que às vezes acontece errar. Mas ele aqui tá falando aqui que ele é grato ao Danilo, eternamente grato. E isso é muito bom. Porque é muito ruim quando a pessoa, ela não reconhece, né? E é ingrata com quem um dia ajudou. E isso é normal. A gente vai lidar com isso em nossas vidas sempre. Não adianta, né? Só que eu rir inteiro no vídeo, né? A gente não podemos mudar a nossa forma de ser por causa, às vezes, de pessoas, às vezes, que foram ingratas com a gente. Eu não tô aqui falando aqui para o Sarro. Tô falando aqui na nossa vida mesmo. Para o dia a dia, né? Mas isso aqui é muito importante que o Sarro falou. Ele fala que ele errou também, que ele saiu falando do Danilo que não era para falar, né? Ele deveria ter ido lá, né? Conversado. E ele fala que errou nesse sentido, né? E fala que é eternamente grato ao Danilo. Justamente porque o Danilo foi um dos que deu a oportunidade para ele ali no começo, né? Segundo o próprio Danilo. Pisou, acabou. Eu sou eternamente grato. Mas eu sei, por exemplo, o Maurício Meireles, por exemplo. Aconteceu a mesma coisa. Aqui ele vai falar do Maurício Meireles agora, né? Mas que bom que ele fala que é grato ao Danilo pelo que o Danilo fez, né? E falou que ele errou, né? Aonde ele saiu falando ali. E a gente torce, né? Para que um dia são dois profissionais na sua área muito bem que faz, né? E que eles possam um dia aí voltar a se falar, quem sabe aí, tocar um projeto junto. Então cada um segue a sua vida aí. Mas tomara que se fique bem, né? Então tá bom, é isso aí. Eu quis trazer as duas versões das duas partes. É isso aí, pessoal. A gente... Se a gente puder fazer o bem com as pessoas, sempre faça, tá? Vou falar, no decorrer da nossa caminhada, não tô falando aqui que o Vitor Sarro fez ou não. Ele falou que até na segunda fala aqui, ele falou realmente que falou do Danilo aqui, né? Mas o que eu quero trazer algo para vocês, a mensagem é... Faça o bem, o máximo que vocês puderem. Vai ter pessoas, às vezes, na sua caminhada que vai ser grato, outras não. Tem pessoas que vai... Que vai até você depois, outras não vai voltar. Tem pessoas que você ajudou em todas as... Lembrando que eu tô falando da vida, não tô falando aqui dos dois, tá? Tem pessoas que vai voltar a ser grato você pro resto da vida por pequenas coisas. Vai ter pessoas que você ajudou a vida inteira e, às vezes, no dia que você não pode ajudar, vai parar de falar com você ou vai falar mal de você. É assim a vida. Mas nós, enquanto cristãos, mesmo você, talvez, não sendo uma pessoa cristã, mas uma pessoa boa, de caráter, de bom coração, ajuda sempre as pessoas. Não faça que, às vezes, uma decepção, uma tristeza com alguém, faça com que você faça o bem para as próximas pessoas. Porque as outras pessoas que vêm até nós, elas não têm culpa das outras pessoas que, às vezes, não foram gratas com a gente. E uma das melhores formas de mostrar a crise em nossas vidas é nós fazer o bem ao próximo também. Que Deus abençoe. Comenta aqui embaixo o que você tá achando do nosso canal. Curta e compartilha, que vai ajudar demais. Se inscreva. Falta pouco pra 3 mil inscritos. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.